Música Sobre o dia a dia de uma comunidade, a Inericente. Então assim, ele retratou sobre o dia a dia, o cotidiano desse povo. Momentos compartilhados mesmo na comunidade, momentos do convívio mesmo, do dia a dia, as crianças brincando, basicamente aqui está uma esposa, a esposa aqui fazendo um gesto de carinho. Então aqui nós vamos ver mais uma vez crianças no cotidiano, as crianças brincando. Vamos ver coisas assim que são do cotidiano, nós vamos ver aqui, por exemplo, algo bem comum na comunidade também, que é a peça, os rios. São riqueiros de detalhes aqui, crianças com as florestas, são riqueiros de detalhes muito importantes que me chamam a muita atenção porque retratam o cotidiano de uma forma a demonstrar coisas que simplesmente opostam essas comunidades e que as pessoas muitas vezes não sabem. Às vezes para fora passa a imagem do indígena sempre, vamos dizer aqui, de uma forma negativa, de uma forma, basicamente a gente sempre está em luta, nós vivemos sempre nessa jornada de estar em movimentos. Mas lá na nossa comunidade nós também temos esses momentos particulares, momentos íntimos na nossa família e que são retratadas aqui entre a mãe e o filho, a questão dos alimentos, cada sorriso. E eu acho que uma imagem que me chamou muita atenção que eu estava conversando com o Mário também são esses animais do que eu, são as araras, que hoje é um grande número que está em extinção, o que corre isso de desaparecer e você vê uma imagem de vários deles juntos, é maravilhoso, né? E eu fico de perceber que, assim, como na maioria das populações indígenas, a questão do desenho ela é muito representativa a partir da sua vivência. Qualquer criança e adulto que vá fazer o desenho, ele vai ressaltar aquela sua vivência, né? Então, esses desenhos trazem muito isso, porque é uma forma de também se criar uma memória das suas práticas. Aqui tem muito desenho da pescaria, né? Do fazer o fogo, de assado em peixe, que são os costumes nossos, né? Tradicionais que a gente pratica. E muito elemento da natureza, os pássaros, muitos, consegui ter alguns nomes. E aqui, ó, como vocês podem perceber, a canoa, a pesca, aqui a prática de arco e flecha, né? Que fazem parte da nossa cultura. E eles vêm retratando, né? A maioria dos desenhos são de animais, né? E dessas vivências que nós temos. Então, eu penso que a fotografia, de fato, ela é uma memória que nós, apesar de estarmos no século XXI, nós precisamos fazer. Aqui, eu acho que também a expressão, né? Queimadas, abertura de estradas, né? Antes e depois. Aqui, eu acredito que seja a caça, né? A construção de a caça. Que é uma coisa... Que não é da região. Aqui, como vocês podem estar observando antes ou depois, também. Assim como outros, olha só, né? E aí, o que que isso reflete, né? De como a gente deve lutar por essa preservação, né? Por essa... Por esse cuidado com a nossa alma interna. Então, assim, é poder levar isso pra comunidade, pras nossas regiões. Essa consciência de que a gente não deve parar com a saúde, né? E que a luta pelo território é uma das principais lutas, porque, né? Onde a gente cuida, a gente preserva e não sempre pode, né? O capitalismo tá grande, tá presente nas nossas regiões. E o Roraima antes era a Cássia, né? Que chegou, né? Muitos lá já não existem. Agora estão trazendo a soja, né? Pra região. Então, a gente pensar que cada vez mais nos territórios indígenas, que já são tematados em Ilha, né? Que a gente já vem acompanhando, que foi um erro que nos demarcados de todos os territórios, tem recurso natural dos povos indígenas. Como a gente vai construir de um território onde não tem recursos naturais? Né? A nossa Constituição, ela garante que a gente tenha um território, os frutos, as bênçãos e as recursos naturais. Mas quando isso não tem? Então, a gente também traz isso. E aí fica essa mensagem de que a gente deve continuar com a nossa luta por nós e por toda a geração, por todo o planeta. Para os nossos recursos naturais, não só para nós indígenas, né? Mas como para todo o planeta. Hoje, a gente, nas nossas regiões, sentimos mais quente, né? Não há mais caça, né? Existe pouco de afinal de vários animais que estão na extinção. E a gente vê o quanto a nossa luta, né? Pela garantia, pela preservação do meio ambiente, ela tem sido contínua justamente por isso, né? A gente, quando a gente fala da destruição da nossa monzônia, dos nossos recursos naturais, existe poucos lagos, né? Os rios estão sendo poluídos, né? Citar um caso do povo Yanomami, né? Que passa aí por essa, novamente, essa tragédia, né? Eu digo tragédia porque cada planeta a gente está vendo os termínios do povo Yanomami sendo contaminados pelo Mercurio. Então, quando a gente fala de preservar a nossa natureza, a gente também está preservando o futuro das nossas gerações. Os Yanomami estão contaminados pelo Mercurio, ou seja, eles não podem mais reproduzir. Então, isso significa que cada vez mais o corpo vai sendo exterminado. Então, assim, e quando a gente fala de meio ambiente e recursos naturais, a gente está falando da nossa vida também. Para quem convive com a natureza, para quem respira e inspira o ar saudável, a gente vê o grande desmatamento que nós temos hoje na nossa Amazônia. Então, olha só, se a gente for pensar em anos e anos atrás como era antes, né? A gente vai se deparar com uma realidade bastante triste. Os grandes rios que nós temos ainda, principalmente aqui na Amazônia, que a gente, quando a gente tem essa experiência de viajar para essas regiões, a gente vê a riqueza da floresta, dos rios, dos lábios que ainda existem, mas que infelizmente está se acabando. E quando a gente fala que vamos preservar, vamos cuidar hoje, é pensando realmente no amanhã. Os nossos filhos, até que a filha da nossa companheira vim, será que daqui a 10, a 15, a 20 anos ele ainda vai conviver? Ele ainda vai conseguir ver o rio, uma floresta e tal? Obrigado. 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 Obrigado.